Já começamos com informações sobre a ventania que atinge a região. Nossas equipes estão posicionadas para trazer as informações ao vivo. Aqui na tela já tem a Tainá Costa pronta para falar sobre uma árvore que caiu na Rua Uruguai, né Tainá? Bom dia. Bom dia Juliana, bom dia a todos que estão assistindo o Balanço Geral. Estamos aqui na Rua Uruguai, onde acabou de acontecer a árvore, acabou caindo por conta desses fortes ventos. Como a gente pode ver, a situação já está normalizada. O pessoal da Secretaria de Obras esteve no local fazendo corte, recolhendo os galhos e tirou a árvore há poucos minutos. A gente pode ver também nas imagens que o Sr. Elias está fazendo, é que a árvore ficava dentro desse terreno e até acabou derrubando o tapume e caiu na pista. O trânsito por aqui, quando a árvore estava na via, na pista, estava em meia pista, mas agora já está normalizado. E o movimento por aqui está tranquilo, como vocês podem ver. Ainda, segundo a Secretaria de Obras, mais uma árvore caiu aqui próximo, na Rua Júlio Raulina Chaves, com a Gregório Chaves, logo atrás da Havan. E uma outra perto da Secretaria de Obras, bem em frente, no bairro São João. E uma outra árvore também, agora há pouco, caiu na Barra do Rio, no lado da B-Celesc. Lembrando, né, que a Defesa Civil de Itajaí está em estado de monitoramento, já que essas rajadas de vento podem chegar até 90 km por hora. Então, fico alerta para essas pessoas que estão na rua, muito cuidado, porque os ventos realmente estão fortes e, se puder, evite sair de casa. Juliana, eu volto com você aí no estúdio com essas imagens, né, de como ficou a rua Uruguai por aqui. Volto com você. Tainá, que daqui a pouquinho traz mais informações, um panorama sobre como está a situação dos ventos aqui na nossa região, em Itajaí especificamente. Também vai falar dos portos, mas eu já vou agora com a minha outra colega, a Chara Alencar, que está posicionada, né, Chara? Bom dia para você. Chara, que vai falar da situação de Tijucas. Por lá também teve estragos? Muito estrago, viu, Juliana? Bom dia para você e também é você que acompanha o Balanço Geral. De acordo com a Defesa Civil de Tijucas, a ventania foi tão intensa por lá que causou estragos por vários pontos da cidade. Um levantamento detalhado ainda está sendo elaborado. Mais árvores e outdoors caíram, além de avarias em casas e estabelecimentos comerciais. Também houve problemas no trânsito. O semáforo, que fica ali no cruzamento da rua Leoberto Leal com a avenida Jacolã, Mel Tavares, sofreu um estrago e também com os fortes ventos e está desligado. Atenção se você está passando por esse local aí. O órgão de trânsito está providenciando o conserto, mas claro, são muitas ocorrências nesse momento. Então tem que prestar atenção, tomar cuidado. A estrutura do Arraiá do Casarão Galote sofreu avarias e por isso o que estava programado para acontecer, as apresentações foram canceladas. A princípio vai acontecer amanhã, mas é preciso então aguardar as próximas horas para ter certeza. O município reforça que neste momento é importante que os moradores fiquem atentos a todas as informações vindas de órgãos oficiais e se possível evitar áreas de risco e sair de casa. Volto contigo no estúdio por agora, Juliana, mas depois a gente volta. Obrigada, Chara, pelas informações de Tijucas, a Tainá também. Estou vendo, né, meninas, que está ventando bastante agora nesse momento por aí. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar as informações.